Olha você aí estudante, uma universidade de Rio Preto está com inscrições abertas para o vestibular em três áreas de ensino superior. De repente é a sua oportunidade, o prazo vai até o dia 30 de março. Uma excelente oportunidade para quem quer começar já 2023, mudando aí a vida profissional, pensando no futuro. São cursos gratuitos, nove cursos, 150 vagas. Quem vai trazer detalhes para a gente aqui é a Igébia, coordenadora do Polo aqui de Rio Preto. Igébia, primeiro vamos falar sobre as inscrições, é importante que as pessoas fiquem atentas porque já pode ser feita essa inscrição e o prazo acaba logo. Sim, as inscrições iniciaram no dia 6 e vão até o dia 30 de março. Agora sim, falando sobre esses cursos, como eu já adiantei, são 150 vagas, nove cursos. Quais são os mais procurados que vocês oferecem aqui? Os cursos são organizados por eixos, então os que destacam mais em cada eixo é no licenciatura o curso de pedagogia, no eixo de computação é a engenharia da computação e no eixo de negócios e produção é o curso de administração. É importante frisar que essas aulas são remotas, é uma universidade virtual e aí tem que comparecer aqui só para provas, como funciona isso? Isso, em média a cada dois meses o aluno vem ao polo realizar as provas presenciais. E toda aula é feita de forma remota no tempo do aluno. Mesmo sendo remota não é uma transmissão ao vivo que ele tem que estar à frente do computador naquele momento. Então uma pessoa que trabalha durante o dia pode estudar à noite e quem tiver outro turno pode estudar durante o dia, seria isso? Sim, existem algumas lives que são ao vivo, mas elas ficam gravadas para o aluno assistir no tempo dele. E as aulas são todas assíncronas, ele assiste no tempo dele também. Tem algum custo, apenas a inscrição? O único custo é o da inscrição, R$ 53,00. Como fazer essa inscrição e também a gente citou alguns cursos mais procurados, mas existem outros. Como o nosso telespectador pode ter acesso a todas essas informações e também se inscrever? Sim, as informações complementares os alunos vão encontrar no site vestibular.univesp.br. Lá vai encontrar o edital e todas as informações que ele precisa, assim como o local de inscrição. Além do ensino médio completo, tem alguma outra exigência? Qualquer pessoa pode pleitear, tem um vestibular? Como funciona isso? É um vestibular e qualquer pessoa pode participar. Não tem limite de idade, nada, só tem que ter o ensino médio completo. Certo, e tem que morar em Rio Preto ou pessoas da região também podem fazer? Não, não precisa morar em Rio Preto. A única coisa que a gente fala é que a pessoa precisa se organizar para vir fazer as provas presenciais. Nós temos hoje alunos que viajam mil quilômetros, dois mil quilômetros para fazer provas aqui. Certo, muito obrigado. Então fique atento aí para não perder o prazo para inscrição. Qualquer dúvida pode acessar o site que está aí na tela e, claro, fazer também a sua inscrição. De São José do Rio Preto, Kleber Luiz. Kleber, sempre um excelente serviço falar de educação, de oportunidade, de vestibular, então nem se fala. Olha só. Obrigado.